Música Sou certo e inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta imprudência, roubo clemência Lavar minha alma Plano a Ti, Senhor Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso Para ser aceito Podes limpar-me Justificar-me Se Tu quiseres Nada impedirá Música 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 Amém. Neste caminho, sem teu cuidado, que farei sozinho? Este teu filho, roda auxílio, ouve meu pedido, com paixão, Senhor. Amém.